olá tudo bem com você que bom graças a deus olha hoje eu vou mostrar aqui pra vocês três formas de você pendurar suas plantas e deixar sua casa linda é usando plantas então três tipos de suportes que dá pra você usar aí na sua casa simples e fáceis de fazer então a primeira opção que está aqui olha com essa venca é esse suporte que eu fiz aqui olha com corda e para fixar essas cordas eu usei uma tampa isso mesmo uma tampa de balde ficou ótimo e olha que graça que fica para poder deixar o cantinho de plantas aqui olha com as plantas penduradas fica uma graça então esse suporte aqui olha é muito fácil de fazer e sai barato gente é um custo barato né então você vai gastar aqui pouco para fazer esse suporte e você pode colocar samambaia você pode colocar se for um cantinho que não tome vento você pode colocar a sua avenca também e outras plantas de sombra que dá pra você deixar no seu cantinho esse suporte eu ensino todo o passo a passo no canal e vou deixar aqui pra você na descrição do vídeo tá bom é o link do vídeo desse aqui que eu ensinei o passo a passo então é esse daqui é o primeiro suporte vou te mostrar agora o segundo a segunda ideia é esse suporte em macramê que lindo que ele é olha só olha só gente esse suporte não foi o que fiz foi uma amiga que me deu mas ele é lindo olha essa é uma ideia de suporte feito com ela colocou aqui é um cabo de ele passou um pedaço de madeira e fez o macramê e aqui embaixo você pode olha esse é o formato dele aqui e aqui olha ela fez o formato de um coração e aqui embaixo eu coloquei essa cuia com a planta jiboia olha como ficou um charme esse suporte é uma linda opção pra você deixar a sua planta dentro de casa e você economiza espaço o melhor de tudo olha muito lindo esse suporte eu amei quando ganhei ele uso bastante sempre estou usando ele depois que eu ganhei sempre estou com a planta com ele e agora eu fiz um cantinho aqui que eu ia receber visita em casa e eu fiz esse cantinho aqui onde as visitas ficaram e eu fiz esse cantinho aqui no coração olha olha que graça que ficou com suporte e aqui também olha eu coloquei esse vaso aqui olha e aí ficou um cantinho bonito então dá para você decorar sua casa fazendo cantinho simples e usando suporte em macramê então essa daqui foi a segunda opção que você pode fazer então vamos lá para a terceira opção essa outra ideia gente é muito linda também é com suporte de macramê também e pra você é dá um charme uma elegância nesse suporte você pode usar uma olha aqui uma madeira pedaço de madeira uma bolacha de madeira e fica uma graça também e o bom do suporte de macramê é que ele é regulável então aqui é só um nó que tem olha então você pode regular a altura que você queira então essa é a vantagem de você usar o suporte em macramê a outra opção gente é também esse suporte em macramê também esse aqui eu já ensinei a fazer no canal olha é um ponto fácil de fazer e dá para você olha que gracinha que ficou esse daqui dá para você colocar vasos feito com garrafa pet porque olha esse daqui eu plantei assim eu coloquei assim coloquei e plantei essa esse é esse clorofito aqui e o bom o legal desse suporte é que olha dá para encaixar justamente aqui nesses pezinhos que a garrafa pet tem olha encaixa direitinho então é uma linda opção também para você que cultiva plantas tem um alpendre né uma sala que você deixa plantas penduradas então essas opções são ótimas para você é deixar suas plantas penduradas e também traz destaque né para as suas plantas porque por que? por conta dessa elevação porque quando a planta fica na altura dos olhos fica melhor a visibilidade também dá para você é ficar observando quem gosta de ver as folhas os detalhes das folhas e além de tudo gente traz uma elegância eu acho muito bonito, fica muito elegante uma planta e um suporte então se você gosta de suportes e plantas aproveita essas ideias aí, dá para você usar na sua casa também e agora eu quero aproveitar e deixar o versículo da palavra de Deus para você enquanto eu te mostro aqui a beleza, a elegância dessa planta em suporte que é a planta de boia que está escrito em Salmos capítulo 91 versículo 1 que diz assim aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará em Deus você pode descansar, sabe por quê? as promessas de Deus na tua vida não tem fim que o Senhor te abençoe grandemente você e toda a sua família não esqueça de deixar o seu lindo like para ajudar a fortalecer aqui o canal tchau tchau pessoal, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo